Mega Rocha é muito mais paixão E se eu te ligar, você não me atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero o seu alô Chamou mais uma vez, será que é no rio? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou com a sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas E foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado E você apaixonada e do outro lado Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero o seu alô Chamou mais uma vez, será que é no rio? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou com a sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas E foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, 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 chamou Legenda Adriana Zanotto